Lá, 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 Vou fazer tudo diferente Vou deixar o carro então em casa Vou passar por aí de bicicleta Pra te apanhar E dar uma volta pela cidade E levar-te até aquele lugar Onde nós nos conhecemos O lugar Onde o nosso amor renasceu Onde o meu futuro clareou Hoje eu quero apenas recordar de nós Amor Hoje não haverá Hoje não haverá esplanada que o meu bem Não haverá Não haverá boemia não E tu verás Que ninguém vai se meter entre a gente Oh, 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 oh Meu amor Não haverá Não haverá pra ninguém Não haverá pra mais ninguém Não haverá Hoje é só love Hoje é só love E tu verás Ai, 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 ai Tu verás, meu bem Oh, oh, oh Hoje não haverá discotecas nem paves, meu amor Não haverá boemia no quintal do alvado E tu dirás que ninguém vai se meter entre a gente Hoje, até no sabor que tem o melhor caviar Não terá melhor gosto do que o farnel Que eu vou preparar para nós Ao aroma do amor E então, ali eu vou me ajoelhar E declarar todo o meu amor E dizer o quanto és especial pra mim Hoje não haverá Não haverá esplanada grita Não haverá Boemia no quintal do alvado E tu dirás que ninguém vai se meter entre a gente